Nós vamos seguir girando a nossa reportagem. A próxima parada é em São Paulo, porque institutos ligados à segurança pública e entidades de defesa dos direitos humanos entregaram ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo um relatório com denúncias de supostos abusos, violência policial durante as operações na Baixada Santista. A Soraya Lawante tem todos os detalhes pra gente. Diga lá, Soraya. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Colombo, esse relatório foi produzido por uma iniciativa da própria Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo também a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e aí também organizando junto com esse relatório, assinaram organizações da sociedade civil voltadas à segurança pública e também aos direitos humanos. Pelo menos 12 instituições condensaram, assinaram esse relatório que reúne ali denúncias de violações praticadas durante a segunda fase da Operação Escudo da Polícia Militar na Baixada Santista. Denúncias que envolvem assassinatos, torturas, socorro dificultado, mudança de cena de crime. O material nasceu de observações, então, de relatos colhidos no dia 11 de fevereiro em Santos e em São Vicente, de acordo com a nota que foi enviada pela Ouvidoria da Polícia Militar. Então, esse relatório, ele denuncia um caso de tentativa de execução, cinco casos de execução sumária, duas invasões ilegais de domicílio e seis relatos de abusos policiais durante abordagens da Operação Escudo, ocorridas de 7 a 9 de fevereiro no litoral paulista. Todos os casos ouvidos e apresentam relatos de brutalidade e uso indevido da força policial, ainda como informa essa nota. O relatório, como você disse, né, Colombo, foi enviado, sim, ao Procurador-Geral de Justiça, Amário Sarrubo, no início dessa semana. O documento ainda traz recomendações de combate à violência policial denunciada nas cidades onde ocorre a Operação Escudo. A segunda fase da operação é deflagrada pela Polícia Militar desde o início de fevereiro. As entidades apontam, né, que com a retomada da operação, pós a morte de policiais ali na região, as denúncias de abuso supostamente cometidos pelas forças policiais surgiram em uma velocidade bastante rápida, superior até à primeira etapa da operação. Eu procurei a Secretaria de Segurança Pública para que eles dessem um posicionamento em relação a esse relatório. O que eles me disseram foi o seguinte, por meio de nota, Os casos de morte decorrente de intervenção policial são consequência direta da reação violenta de criminosos à ação da polícia no combate ao crime organizado que tem presença na Baixada Santista e já vitimou três policiais militares desde 26 de janeiro. A opção pelo confronto é sempre do suspeito, colocando em risco a vida do policial e da população. Eles terminam a nota dizendo o seguinte, as forças de segurança do Estado são institucionais legalistas que atuam no estrito cumprimento do seu dever constitucional e suas corregedorias estão à disposição para formalizar e apurar toda e qualquer denúncia contra agentes públicos, reafirmando o compromisso com a legalidade, os direitos humanos e a transparência. Eu pedi também à Secretaria um balanço dessa operação até agora, né, desde o início da Operação Verão, no dia 18 de dezembro, 789 criminosos foram presos, incluindo 297 procurados pela Justiça. E até o momento, 33 pessoas morreram em confronto com a polícia, segundo nota, portanto, da Secretaria de Segurança Pública.